Eu acho que o quinto congresso é um momento de reforçar aquilo que o PT fez na sua criação há mais de 35 anos. Foi demarcar uma risca de giz na sociedade entre aquilo que é o ódio, aquilo que é o amor, aquilo que é a luta, aquilo que é a raiva, aquilo que é a opressão, aquilo que é a liberdade. O momento que o Brasil vive hoje, de recrudescimento do conservadorismo, do fundamentalismo religioso, do reacionarismo e da violência em todas as suas formas e nas suas piores formas, nos discursos de ódio que mais atacam os direitos da sociedade, é um momento de congresso de reforçar e atualizar as bandeiras que o PT foi fundado, essas bandeiras que demarcam essa risca de giz. Ou seja, a bandeira da liberdade, a bandeira da luta por todas as formas de liberdade, pela igualdade, pela igualdade de gênero, pela igualdade de orientação sexual, a luta pelos direitos dos trabalhadores e a luta pelos direitos do povo brasileiro. Essa é a mensagem que o congresso do PT passa para o povo brasileiro, essa é a mensagem que o congresso do PT passa para o país.